Fala galera, esse toque aqui é o toque do maculelê, chamado de Congo de Ouro, tá certo? Hoje eu vou passar as músicas do maculelê, que é uma tradição também de matriz africana, que é uma dança guerreira, feita na capoeira, na nossa capoeira, na maioria das escolas se faz o maculelê. O maculelê é uma dança com bastão ou com facão, tá? Chamado de dança guerreira. A lenda do maculelê diz que um homem ficou numa aldeia, tomando conta das mulheres e das crianças, enquanto os outros foram caçar. Nisso a aldeia foi atacada e ele só tinha dois bastões na mão e conseguiu vencer essa batalha. E aí toda vez, qualquer festa que essa tribo tinha, eles faziam o maculelê, ou antes de guerra, ou para comemorar alguma coisa, eles batiam o maculelê, que é uma dança compassada com o toque do atabaque e o bater dos bastões, tá? Dizem que na escravidão o maculelê era feito no canavial, com pedaço de cana de açúcar. A tradição ficou um tempo sem ser feito. Depois em Santo Amaro, o Pau Pau do Maculelê, Santo Amaro lá na Bahia, ele começou a fazer a tradição do maculelê nessa cidade. Então fazia, era uma tradição muito forte na cidade, em qualquer tipo de festa, eles saiam na rua fazendo. Então é mais ou menos isso, tá? E toda vez que a gente faz, a gente canta as músicas e faz a dança, a dança guerreira do maculelê. Eu vou cantar cada música três vezes, tá? Então o objetivo hoje é vocês aprenderem a música do maculelê, para quando tiver ensaio, alguma coisa, vocês já saberem, tá? Vamos lá! Oh boa noite pra quem é de boa noite, oh bom dia pra quem é de bom dia, a benção meu papai é a benção, maculelê é o rei da valentia. Oh boa noite pra quem é de boa noite, oh bom dia pra quem é de bom dia, a benção meu papai é a benção, maculelê é o rei da valentia. Oh boa noite pra quem é de boa noite, oh bom dia pra quem é de bom dia, a benção meu papai é a benção, maculelê é o rei da valentia. Eu sou filho, eu sou nato de Aruanda Em Noleveia Camisa, Camisa de onde veio? E de Angola, ei, camisa de onde veio Sou eu, sou eu, sou eu, Mato Leme Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, Mato Leme Sou eu, e nós viemos, que mato do mundo Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, Mato Leme Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, Mato Leme Sou eu, e nós viemos, que mato do mundo Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, Mato Leme Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, uma polícia, sou eu. Bandeira branca eu trago de um pai forte, trago no peito uma estrela brilhante. Ó Deus no salve essa casa santa, sua linda espada de guerreiro, bandeira branca eu trago de um pai forte, trago no peito uma estrela brilhante. Ó Deus no salve essa casa santa, sua linda espada de guerreiro, bandeira branca eu trago de um pai forte, trago no peito uma estrela brilhante. Mas Deus nos sabe, essa casa sim Sua linda espada de guerreiro Maré encheu, a maré vazou Longe muito longe eu absteci Sua casinha, feitada de sapé Seu arco, sua flecha, sua capaçadinha Maré encheu, a maré vazou E longe muito longe eu absteci Sua casinha, feitada de sapé Seu arco, sua flecha, sua capaçadinha Maré encheu, a maré vazou E longe muito longe eu absteci Sua casinha, feitada de sapé Seu arco, sua flecha, sua capaçadinha Maré encheu, a maré vazou Cabo, Maracaiá, filho de Ovum e de Oxossi, e meu pai Oxalá, quero ver você laçar, Salá, 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 salú, quero ver você laçar, Salá, salú, quero ver você laçar, Por ele é guiê, por ele é guiê, por um maracaiá, filho de Ovum e de Oxossi, e meu pai Oxalá, Salá, salá, salú, quero ver você laçar, 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 Por ele é guiê, por um maracaiá, filho de Ovum e de Oxossi, e meu pai Oxalá, Salá, salá, salú, quero ver você laçar, Salá, salú, quero ver você laçar, Caboclo, Maracaiá, Pele Morena, Oxossi, caçador lá da Juliana, Caboclo, Maracaiá, Pele Morena, Oxossi, caçador lá da Juliana, Caboclo, Maracaiá, Pele Morena, Oxossi, caçador lá da Juliana, O corpo louco, a pele moderna É o Oxó, se caça do lar da jurema Ele jurou, tornou a jurar Seguir os conselhos que a jurema morar Ele jurou, tornou a jurar Seguir os conselhos que a jurema morar Não mata cobra, não pisa nem coragem Mata cobra, não pisa nem coragem Não mata cobra, não pisa nem coragem Maculelê nasceu em Santo Amaro Maculelê nasceu em Santo Amaro Na cidade da Bahia Muita atenção que essa gente é de ouro Maculelê é o rei da valentia Maculelê nasceu em Santo Amaro Maculelê nasceu em Santo Amaro Na cidade da Bahia Muita atenção que essa gente é de ouro Maculelê é o rei da valentia Hoje é dia de Nossa Senhora Hoje é dia de Nossa Senhora Provoada, Honkoma Arandaê, Arandaê, Arandaê Hoje é dia de Nossa Senhora Provoada, Honkoma Arandaê, 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 Arandaê Maculelê nasceu em Santo Amaro O senhor, dono da casa Viemo aqui me ver Meu amor lhe perguntar Como passa a voz me ser Como é meu nome Maculelê, eu vou lhe dizer Maculelê, eu me garo nada Maculelê, eu me garo nada Maculelê, eu vou ver você Maculelê, eu vou lhe dizer 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 Então algumas músicas aí, com essas músicas já dá para fazer uma bela roda de maculelê, tá certo? Declare essas músicas, veja bastante o vídeo. O maculelê tem que tocar e cantar com mais energia, mas eu estou em casa aqui, está noite já, se eu começar a tocar como tem que tocar e cantar com a força que é cantado, ninguém dorme, tá certo? Mas é isso, vamos treinar, desafio vocês, os graduados, além do birimbau, vai ter que tocar o toque do maculelê também, tocar e cantar, não adianta só tocar, tá? Vão ser avaliados aí o pessoal que vai pegar a graduação, então isso aí tem que fazer, tá? Mas aí o pessoal está desafiado a cantar as músicas e os que já são graduados, tocar e cantar. Não precisa ser um atabaque, pode bater até no peito ou num balde, tá bom? Valeu galera, amanhã tem mais, um abraço para todo mundo.